Oi amigos, eu sou a Patrícia aqui do Patrícia Galetti, hoje é dia de mundo de gateira e eu vou tentar falar aqui com vocês sobre gatinhos idosos se eu conseguir, porque eu inventei de gravar esse vídeo aqui no gatil e tá meio que impossível, eles tão destruindo tudo aqui Música Quinta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo e a solução foi colocar a câmera aqui em cima, porque eles estavam destruindo tudo Inventei de gravar o gatil, não tem jeito Mas vamos lá Um gatinho idoso, a partir de que idade pode se considerar um gatinho idoso? Tem autores que vão falar em 8 anos, outros vão falar 10, 12 Eu acho que 8, 9 anos é muito cedo pra chamar o gatinho de idoso A partir de 12, 13 anos, eu acho que o gato realmente está iniciando aí a sua fase senil, a sua velhice E o que muda num gatinho velhinho? Tudo, comportamento, metabolismo, hábitos O que é mais fácil da gente perceber quando o gatinho está envelhecendo? Primeiro que o paladar dele já não vai ser mais como antes Ele já não sente tanto gosto da alimentação, da ração, da comidinha que você dá pra ele E isso pode fazer com que ele se desinteresse de comer O olfato dele também vai mudando, ele já não tem mais aquele nariz aguçado E isso também pode levar ele a comer menos O que consequentemente pode acabar dando algum probleminha de falta de nutrientes, enfim Outra coisa é que o intestino deles começa a ressecar com mais facilidade Normalmente eles têm bastante dificuldade pra ir no banheiro, pra fazer o cocôzinho Eu tive uma gatinha de 14 anos, a Penélope E ela dava um trabalho imenso pra poder fazer o cocô dela Eu tinha que dar um xarope pra amolecer as fezes E já tive que chegar muitas vezes a levar ela no veterinário pra tirar mesmo, né? Pra fazer a limpeza intestinal Então pode acontecer isso O gato por si, ele já não tem muito hábito da água A gente tem que colocar muitos potinhos de água Muitas vezes tem que colocar fonte pra água correr e eles se interessarem em beber E o gatinho idoso, ele se desinteressa mais ainda Então é muito importante Você tem um gatinho idoso em casa que você meio que coloque várias vasilhinhas de água Coloque ele pertinho, que dê alimentos úmidos pra que ele possa se hidratar Porque acontece do gato desenvolver problemas renais devido à falta de água Principalmente na velhice que ele se desinteressa muito mais de beber água Comportamento O que que muda na questão do comportamento? E o Apolo conseguiu subir aqui onde eu coloquei a câmera, né Apolo? Vem aqui, porque você é o aparecido Ele acho que ele é o meu gato blogueiro Porque toda vez ele quer aparecer, né filho? Fala, eu não sou idoso, eu tenho dois aninhos E comportamento Eles começam a miar do nada Muitas vezes eles se sentem perdidos Eles não sabem muito bem pra onde que eles vão De repente olha pro nada e começa a miar Eles não tem mais a mesma energia de um gato jovem e de um gato filhote Então eles querem na maior parte das vezes ficar quietinho, sentadinho Se tiver sol, muito provavelmente eles vão pra essa parte onde tem o sol Porque eles acabam tendo o corpo um pouquinho mais gelado Eles querem como uma pessoa humana que envelhece Querem um pouquinho de sossego Eles já passaram da fase da energia E aí eles querem ficar no cantinho deles Quietinhos Ou muitas vezes ficam carentes e querem ficar pertinho do dono Qual que é o cuidado que a gente tem que ter com um gatinho idoso? Primeiro, o que eu já falei Despertar interesse deles de beber água Muitas vezes a ração tem que ser uma ração específica para idosos Porque daí vai ter uma composição de nutrientes diferenciada Um pouquinho maior muitas vezes Ficar atento a essa questão intestinal, problema renal Você tem que dar bastante atenção para um gatinho idoso Porque ele vai ficar carente, ele vai buscar mais ficar pertinho do dono Prestar atenção se tiver gato jovem e idosinho no mesmo ambiente Porque normalmente o gato jovem vai atormentar a vida do idoso Então é muito importante ter esse cuidado também De repente dar uma separadinha neles Enfim, eu acho que animal, humano ou não Precisa de cuidados nessa fase da vida Nessa etapa de envelhecer Eu costumo falar que é o entardecer da vida Esse gatinho que vocês estão vendo ali atrás Que está tomando banho Esse daqui O nome dele é vovô Ele é um gatinho de 14 anos E ele já tem todos esses sintomas Principalmente Como aqui no gatinho eu tenho idades variadas Ele normalmente quer ficar muito na dele Gosta muito de deitar no sol E estimula bastante a água Deixa eu ver quem mais aqui que é velhinho É, eu acho que idoso mesmo Com mais de 13 É só o vovô mesmo A Maria Não sei, está vendo aqui em cima da caixa A Maria já é uma gata Não é idosa Mas ela já deve ter aí por volta de 9 anos E ela é mãe Ela é mãe de 4 daqui Então eu tenho aqui alguns misturados E eu tomo todos esses cuidados E é bem importante Se você tem um gatinho idoso Também tomar esses cuidados Tá bom? Então hoje é isso que eu queria falar Tentei gravar um vídeo mais elaborado Mas confesso que foi impossível aqui E... Olha isso Olha Olha quem que estava aqui tentando puxar o fio da câmera Foi bem difícil, mas consegui E é isso pessoal Curta a página Pátia Gateira lá no Facebook Me segue no Instagram Patrícia Underline Galetti Se inscreve aqui no canal Toda semana tem Mundo de Gateira E também outros temas variados agora Tá bom? Comentem Se inscrevam Compartilhem E a gente se vê no próximo vídeo Tchau